Aquela paradinha de ler, né, aí ó, na Havan, Barra Véia, Barra Véia é o palco, juntamente com o Kets, 039, já se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, aquela coisarada toda, se inscreva no canal dele lá e do Lili, e deixe o like, e é nóis. Tem um aí, durinho, ruimzinho, só por dar, ali, por favor. Né, que tal nível assim, daí dói, né, beleza. De novo, ah, se vai pra lá, eu venho pra cá, não pode pegar muita música, senão dá direito, solta lá, isso. É o GBL, pai, espera nóis. Empurra, empurra. Vão, né, vamos, dá, vamos, dá, vamos, dá, vamo, dá, aqui. Porque, olha, eu acho que eu quebrei uma porta. É, rapaziada. Mais uma noite que se termina. Mais um dia que começa. Aí eu te pergunto uma coisa. Já agradeceu por Deus nos conceder mais um dia que a vida é. Já fez sua oração. Pediu proteção, saúde. Pedindo que não deixe que nada de ruim aconteça. Isso é uma, olha, é uma coisa que eu sempre faço. Sempre, sempre. É rezar de noite, pedir proteção. Principalmente quando eu tô viajando assim. Quando começa a escurecer. Quando eu não tô parado, andando mesmo. Desliga o som. Desce o silêncio. Rezo. Peço proteção. Protegei, protegei meus amigos. Pra não deixar nada de ruim acontecer. É uma coisa que eu sempre faço. Porque se o cara não acreditar no nosso Deus. Quem que o cara vai acreditar mais? Que nós só temos aqui por causa da vontade deles. Senão... Não estaria. Então, eu agradeço. Eu agradeço. Todo dia. Na hora de se acordar. Não importa se for meio-dia. É cinco horas da manhã. Acordou, eu agradeço. Eu agradeço por mais um dia. Pede proteção. E que faça tudo pra certo. No dia. Corre tudo certo. Que o cara tem de saúde. Em disposição. O resto do carro corre atrás. E é só o que eu peço. É saúde e disposição. Pra poder acordar todo dia. E todo dia batalhar. E correr atrás do sangue do cara. Não precisa mais que isso. Porque ninguém vai ganhar nada de mão. De mão beijada. Pã. Aparecer. Claro que pra uns é... A vida é mais fácil. Mas... Não sei. Não quer dizer nada. Porque quem quer alguma coisa. O cara batalha. Corre atrás. Acorda cedo. Trampo. Faz qualquer coisa. O cara foca no... No objetivo que o cara quer ali. Larga nas mãos de Deus. Que dá tudo certo. E é isso aí, ó. Temos aí. Chegando em Floripa. Tudo dominado. Bem de boinha. Não quer descarregar lá atrás. Já que eu vou que ele vai ali pra dentro. Ali pra descarregar também. Tudo certo. E eu vou indo de boa. Lá pro São Francisco. Chega lá umas 4 horas da tarde. 5 horas. E só o ouro. E só o ouro. Quarentena. Pandemia. Crise. Coisa lá, né? Tá um movimento. Um movimento. Um movimento. Olha. Aqui porque deu uma pista dupla. Mas olha. Olha lá. Não para de se picar. Não para. Não para. Cadê a quarentena, rapaziada? Cadê? Cadê? Deu um periado. Se acaba a quarentena. Se acaba o coronavírus. Se acaba a crise. E todo mundo tá rico. Ninguém pega doença. E aí pra trabalhar. Ninguém pode. Por causa de quarentena. Ah, mas vamos tudo catar a coquina, cara. Tu é doido. É, não tem o que fazer. Olha. Carro descendo de Caxias pra terra de areia. Seguindo terra de areia pra Caxias. Meu Deus. É, só os magnatas, né? Não vê nem um golzinho fodido. Só a alta. Cois da rada. Só o caminhão de terra. Olha, um golzinho. Esse aí tá fodido, ó. Uma mágia de 40 gramas em cima ainda. Ah, é uma paradinha. Ah, esse aí, coitado, tá trabalhando. É igual eu. Trabalhando. Que coisa doido. Olha lá a obra, olha lá. Agora para tudo. Olha. Meu Deus. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Agora você só tem paciência. Olha lá. Olha. Não tem o que fazer. Olha. Olha. Olha Tô passando, tô passando Vamos ver o próximo derrubar agora A luz no fim do túnel A luz no fim do túnel Serra Gaúcha chupa A luz no fim do túnel 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já estou me embriagando. Só consegui dormir. O jeito que chegou as cordas. Tudo feio. Vamos descarregar só lá pelas 3 horas. O calorão do Janho. Olha o Belebas lá. Não vai nem dormir. É os dois. Eu vou dormir um sono depois dessa cerveja. Até ele chegar para descarregar. Pode descarregar. Vamos descarregar isso. E se jogar para casa. Olha. Já tomei uma. Pô. Dois latão assim. Mesma coisa que dá uma martelada na cabeça. Desmaia. Peguei um risoso ali. Mas. Acho que nem vou comer. Tu é doido. Já vai deixando seu like. Se inscreva. Compartilha. E. Vocês estão ligados. É nóis. Até a próxima viajada. Tchau.